do ano passado da senhora presidente Dilma Rousseff pelo Tribunal de Contas. Eu tenho dito que o Tribunal de Contas não vai apenas julgar as contas do ano passado da presidenta Dilma. O que o TCU vai julgar, o que o TCU vai dizer em resposta com o seu julgamento é se a lei no Brasil vale ou se a lei não vale. Essa vai ser a resposta do TCU. Porque o próprio governo reconhece que cometeu as chamadas pedaladas fiscais e, consequentemente, cometeu sim o crime de responsabilidade. A resposta que estão dando ao TCU não é dizer que não houve pedalada fiscal, não é dizer que não houve crime de responsabilidade fiscal. O que eles querem dizer é que outros presidentes, da mesma forma que ela, também cometeram a mesma ilicitude. Ora, senhor presidente, eu sou deputado de 2010 para cá. Não tenho compromisso com o que foi votado aqui de sim ou de não. Mas eu tenho sim que votar de acordo com a lei, de votar em defesa do direito brasileiro. E tem mais. Nós sabemos que um dos elementos fundamentais da estrutura de uma lei é a sua universalidade. A lei, em abstrato, ela vale para o rico, para o pobre, para todos que estão no território nacional, sob o comando da legislação brasileira. Isso é um princípio elementar que decorre da Revolução Francesa e que nós não podemos negar a recebê-lo, porque nós sabemos que no Brasil, infelizmente, não tem sido assim. Se fosse o prefeito que tivesse cometido metade dessas ilicitudes que a presidente comete, certamente já teria sido cassado, quiçá estaria preso, porque assim, com rigor, é que a lei age contra os prefeitos do interior do Brasil. Entretanto, com o presidente da República, tem sido diferente. O TCU, historicamente, tem sido tolerante, tem sido até leniente com os absurdos praticados pela presidência da República. Só que agora, houve uma exacerbação, houve um exagero, passou-se do ponto. E nós esperamos, esperamos sim, que o Tribunal de Contas da União faça o seu julgamento, proceda à sua obrigação e cumpra a sua obrigação de maneira exemplar. Dizem que o Brasil está vivendo um momento de inflexão na República, que a Operação Lava Jato está mudando os métodos da política. Tomara que seja assim. Tomara que isso realmente esteja acontecendo. E eu espero, senhor presidente, senhores parlamentares, como espera todo o povo brasileiro que nos ouve nesse momento, através da TV Câmara, espera que o Tribunal de Contas da União, este órgão que não tem nenhuma hierarquia submetida ao Parlamento, mas que é um órgão auxiliar desta Casa, cumpra de maneira exemplar o seu dever. Rejeite essas contas, para que aqui, aqui no Congresso Nacional, se decida como será, punido ou não, este cometimento de um crime de responsabilidade, de um crime contra a Constituição brasileira, de um crime contra a nação brasileira, porque aí sim nós faremos um julgamento político, nós faremos um julgamento de qual será essa consequência. Mas o primeiro passo é que o Tribunal de Contas da União diga que a lei vale no Brasil, que o Tribunal de Contas da União afirme peritoriamente que a lei de responsabilidade fiscal e que a Constituição da República não é uma lei morta e que, portanto, essas contas que o Brasil inteiro sabe que são irregulares, seja exemplamente rejeitada pela Corte Maior de Contas do nosso país. Muito obrigado. Deputado Afonso Mota, pelo PDT.